Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar como está o Strike Pack na beta do BO6. Se você caiu de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal focado em tudo sobre adaptadores e tecnologia. Então tudo que é novidade você só encontra aqui. Se você está perdido e não sabe por onde começar, recomendo que você vá na aba playlist que lá tem tudo dividido sobre tudo dos adaptadores e dicas. Assim você não se perde e fica atento a tudo. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele eu sempre deixo todas as novidades sobre tudo que vai sair no canal. E também você consegue participar do grupo de transmissão onde você recebe mais novidades ainda. Também tem a parte de downloads de scripts gratuitos para você estar fazendo o download. Além disso, tem os feedbacks de scripts que modifico e faço caso você esteja procurando algo mais específico. Aconselho que para ficar por dentro de tudo no canal, me sigam no Instagram. Galera, eu tenho também o TikTok que serve para postar todas as gameplays de scripts que faço, modifico e também configuro. Então tudo você pode ver nele, já que é sem fronteira, então vão lá no TikTok para não perder conteúdo. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo. Então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Antes de iniciar o vídeo, se você é deficiente auditivo ou fala uma outra língua, recomendo você fazer essas ações para você ver o vídeo do jeito certo. Bom galera, como vocês sabem, o BOC está em beta e como eu sempre trago vídeos testando os adaptadores, no vídeo de hoje eu vou trazer sobre o Strike Pack. Eu geralmente não trago o conteúdo dele porque é um péssimo adaptador e não dá o devido resultado. Só que como está na beta, o modpack, seja da nova versão que é o Horizon quanto a antiga, está bem atualizado e está tudo no máximo. E isso só por conta que o jogo está em beta, então eles atualizaram. Então como eles atualizaram o modpack e tudo está na sua potência máxima, eu estou trazendo esse vídeo. Geralmente vai ser a configuração que eu vou vender para quem vai ter o Strike Pack, beleza? Mas isso só quando ele for lançado. Eu achei até interessante a forma como ele funcionou na beta, foi bem interessante mesmo. Mas eu acredito que, como sempre, o Strike Pack vai decepcionar porque nunca vai estar atualizado seguindo a atualização do jogo. Então não fará tanta diferença assim no lançamento. Vou mostrar então minha configuração do controle que eu utilizei e logo em seguida a gameplay. Configurando o templado, controle afiado, queima de favela, mano, o jogo desenfriado. Strike Pack manda o pulsação acelerado, vocês não saem de um adversário esmantelado. Ah, quebrada, moleque virando lenda, tentando me alcançar nessa tremenda. O feminuto, o stick, mente tremenda. Forcaleça o time e ninguém se renda. Strike Pack me retira sem tempo perdido. No bolso e vitória é caminho garantido. X1 é pinça, destino confundido. Pensando no controle, destino pra emitir. Tipo rato, invisível no radar. Movimento ágil, não vão me pegar. Headshot, certeiro, rápido de zarpar. Vocês no comando, ninguém vai me parar. Tipo rato, invisível no radar. Movimento ágil, não vão me pegar. Headshot, certeiro, rápido de zarpar. Vocês no comando, ninguém vai me parar. Batida aumenta, coração de aço. Funk na mente, existência no braço. Cada round ganha um sonho no espaço. Comemoro no morro, é só estilhar. Strike Pack me retira sem tempo perdido. No bolso e vitória é caminho garantido. X1 é pinça, destino confundido. Estando no controle, destino permitido. Bom galera, basicamente esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não tem muito o que agregar no Strike Pack. Porque é algo muito pífio. Não tem como eu fazer um vídeo detalhado sobre ele. Porque daqui a pouco vai ficar nerfado. Como ele sempre foi. Beleza? Agradeço a todos que chegaram até o final. Muito obrigado. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.